Mãe, tá ali, ó, tá ali os amigos, tá ali ó Valeu? Valeu Valeu Pô, mano, mataram você, irmão, neguinho Boladão, mano Fazer, neguinho, levanta a blusa Levanta a blusa aí Passa o cu, neguinho Não, é isso, né Comprar o quê? O que você quer? Comprar o pó, mano Aí, pega o pó, lá com ele lá É aqui, ô, doente Ô, ô, tá perdido, neguinho Vai, vai, tá dando massagem Pô, tá aí de mar, rola Pega o dinheiro Pega o dinheiro, pagou Pega o dinheiro, pagou Vai, mataram teu irmão, né, mano Mataram teu irmão gêmeo, né, neguinho Vai, vai, só me ver aqui Vai, valeu, rapaz Vai, vai, fica marcando aqui, irmão Valeu Valeu Vai, rápido, sim Vai, 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 vai Não estou não, estou não. Só porque você ia correr por aí. Não posso andar não. Não posso andar não. Não posso andar não. Nossa merda aqui. Tão droga neguinho? Quanto onde você tem? Está vindo da onde? Dali. Dali aonde? Dali aonde? Dali aonde? Dali aonde. Precansa vindo da padaria neguinho. Qual foi? Você está mentindo para mim rapá? Está querendo mentir para nós. Tira essa porra aí. Está ficando maluco? Levanta a cabeça. Vira para frente João. Vira para frente. Vira para frente. Tem alguém a gente para tudo aqui? Tem que não arrumar isso aqui. Tem que estar de debote para a cara de nós? Estou não senhor. Ficando maluco? Ficando maluco? Está vindo de onde gordinho? Está vendo ali senhor? Está ali aonde? Está fazendo coelhinha pô. Está à boca. O que que tu foi comprar lá rapá? Estava comprando um black. Cadê? Estava bem foda já. Estava na mão neguinho. Você vem para cá neguinho. Você vem para cá. Vem neguinho. Vem. Vem. Quem não vai fazer isso rapá? Não vai fazer isso rapá. Não vai fazer isso rapá. Então. Olha aí. Para você meter o pé. Esse filho vai ter que liberar o dinheiro. Não vai fazer isso rapá. 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 Calma aí, aí. Última forma nos dois. Última forma. Vamos deitar esse dinheiro não. Vamos botar dinheiro ou vocês querem entrar no pau? Não. Não tem dinheiro senhor. Não. Conta o chefe não pô. Você não trabalha para mim? Em vez de bater só contra a droga ninguém. Tá maluco? Vamos arrebentar aqui ninguém. Tá querendo vir? Vamos arrebentar aqui ninguém. Tá querendo vir? Tá compreendo os amigos ali? E a última vez, cadê a loja? Cadê a loja? E aonde? Pra lá. Pra lá, aonde? Pra cá. E aí, seguinte, nós já fizemos muito tempo com vocês. Vamos inventar eles, vamos inventar esses moleques pra lá. Os andam morre. O que lá, pai? Não passa o rato? Vamos deixar esses merda embora. Vamos inventar eles, manda eles embora. Não, não, vamos deixar eles embora. Vamos dar um pau nesse moleque. Eles lá estão com essa família, você não fala, né? Primeiro vamos ensinar pra eles como é que... Não dá uma droga, não é? Dá um pau nesses merda aí. Dá um pau, dá um pau neles. Não tem suda de ciência. Não tem suda de ciência. Tá maluco, rapaz? Aí, se eu ver vocês lá de novo, eu vou passar três minutos, meu neguinho. Tá online, mete o pé, mete o pé. Vai, vai. Mete o pé. Mete o pé. Opró, o mundo corre. Gabriel. Vamos, vamos, vamos. Perdeu, filha da puta. Perdeu, perdeu. Tá correndo, tá correndo. Ferra, volta. Ferra, Pedro. Ele vai, corre, vai. Vai, 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 vai! Ferra. Para cá. Ferra. Vem cor Exacto. Levanta-me, levanta-me, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, mete o pé, rapaz, mette o pé. Vai, mette o pé, vai, mette o pé. Vai, mette o pé, vai, mette o pé. Vai, rapaziadinha, vai te gritar, se inscreve no canal, deixa o seu like, entendeu? A vida do crime não compensa, é isso mesmo, rapaziada. É nóis.